Mais de um milhão e meio de famílias precisam atualizar os dados cadastrais do Bolsa Família. Quem está há mais de dois anos sem confirmar as informações precisa se apressar. A reportagem de Adriana Franzin. Ana Luíza tem sete meses. Hoje a mãe dela, Ana Flávia, acordou cedo para um compromisso que não poderia mais adiar. Incluir a quarta filha no cadastro único do Bolsa Família. Faz muita diferença, já ajuda, né? Comprar umas coisinhas que a gente não dá conta de comprar por fora. E aí o Bolsa Família dá o direito de a gente poder comprar umas trozinhas diferentes que eles querem. Dá alegria para eles e para a gente também ver eles contentes. Quando vai sacar o benefício, a faxineira Sandra Maria sempre fica atenta ao extrato que sai do caixa eletrônico. Desta vez, o papel trouxe um aviso. Eu recebi o aviso e vim aqui para procurar saber, né? Porque eu não quero perder o benefício da Bolsa Família. Porque eu preciso, né? Porque eu tenho duas filhas e agora uma netinha para mim sustentar. Ela não é a única. Mais de um milhão e meio de famílias vão precisar atualizar os dados cadastrais para continuar recebendo o benefício do governo. Normalmente o que mais muda são os meninos que mudam de escola, as famílias que mudam de endereço ou a mudança na composição da família. Ou inclusão de novos filhos, ou falecimento, ou até por separação de casal. Então a gente precisa alterar essa composição familiar para que aquilo ali já reflita no pagamento da família já no próximo mês. Quem tiver que fazer a atualização deve levar até o posto de atendimento do Bolsa Família do município os documentos necessários para comprovar as alterações, como comprovante de renda e de endereço, declaração da escola e, se for o caso, certidão de óbito ou de nascimento. A atualização dos dados é obrigatória principalmente para quem está há mais de dois anos sem confirmar as informações. É muito importante ressaltar que as famílias que estão sendo convocadas para a revisão cadastral têm até dezembro desse ano para fazer a atualização. Quem não atualizar os dados até dezembro, em janeiro de 2013 terá o benefício bloqueado, isto é, a pessoa vai no terminal da Caixa e não consegue sacar o benefício. Se atualizar até março, ainda consegue fazer parte do programa, mas se ela não conseguir atualizar os dados até março de 2013, o benefício é cancelado e a família é excluída do programa Bolsa Família. Quem tiver dúvidas pode ligar para o número 0800-707-2003. Quem tiver dúvidas pode ligar para o número 0800-707-2003.